Me ouça também nas plataformas digitais, link na descrição. E eu me perdi, mudei até não dá pra distinguir, mas olhar pro céu me traz, a sensação que tudo vai ficar em paz. Sou só alguém admirando a lua, ver de longe o que não posso ter, me confortar e me lembrar de onde eu vim, e talvez um dia encontrar o meu lugar. Tentei não lembrar, melodias que trazem o meu ar, quase sufoquei então, guardando mais de mil notas no coração. Sou só alguém admirando a lua, ver de longe o que não posso ter, me confortar e me lembrar de onde eu vim. Pra talvez um dia eu poder, vi te falar que caminhar sozinha não foi tão ruim assim. Sou só alguém admirando a lua, esperando o dia de encontrar o meu lugar. Amém.